Ih, meu Deus, eu vou falar Tem perdão que Deus vai tirar da alma de alguém hoje aqui Porque tem gente aqui que tá dizendo Pastor, quando eu era criança É bacana, ela é baracana Eu me lembro que minha mãe casou com um homem Que eu chamava de padrasto E ele tentou abusar de mim E eu guardei esse segredo Pastor, meu pai bebia E quando ele ficava bêbado, ele tentava abusar Ele tentou abusar de mim quando eu era uma garota, uma criança E eu guardo o segredo É bacana, eu não vou nem te falar, pastor Porque dói a alma até hoje, parece que foi ontem Isso tem de tudo pra atrapalhar meu relacionamento Minha vida, eu tinha doce de homem Eu tinha doce de me relacionar Por causa de tudo que eu passei Aí Deus tá dizendo, sabe por quê? Eu vou curar a tua alma Existe perdão Que precisa ser liberado hoje Eu vou me neprar Canto, só vai pra amar Diga glória a Deus Eu vou concluir Isaque-os Isaque, após Na terra em que havia fome Ele semeou Ele o quê? Assim como A maldição se estende Em gerações Da terceira até a quarta Enquanto alguém não quebra E hoje vai ser quebrado Diga-se hoje Na minha vida É quebrado Toda maldição hereditária A partir de hoje Uma porta Chamada bênção Na minha descendência Inicia A partir de mim Olha pra mim Olha pra mim Sabe o que a Bíblia diz? Eu nunca vi um justo Bendigar o pão Quem é justo? Aquele que serve a palavra Serve a Deus E nem a sua descendência passar Sabe o que Deus tá dizendo, Fabão? Quando um justo se levanta A descendência tá debaixo de promessa Quando um justo se levantar Cadê a cadeia sebrar Cadê a cadeia sebrar Cadê a cadeia sebrar Você sabe a importância De Deus levantar um justo na família? É porque tem gente que tá do teu lado Que só tá vivo Porque tem uma mãe de joelho orando por ela Tem alguém do teu lado que só tá de pé Porque tem uma avó Que fala assim Deus dos crentes Guarda minha filha Guarda minha venda Guarda minha venda Cante Deus está levantando alguém Pra representar Você crê nisso que eu tô pregando? Se teu pai não prosperou Se teu avô não prosperou Você vai prosperar Se a tua mãe não deu certo em casamento Se a tua avó não deu certo em casamento Se a tua bíblia não deu certo em casamento Você vai dar certo em casamento A sua filha, a sua neta Vai usar você como referência de relacionamento Se você não teve referência Você vai ter Se você não teve referência Seus filhos vão ter Seus netos vão ter E você vai ser a referência deles Em nome de Jesus Em nome de Jesus Escute Escute Olha pro teu irmão Eu digo Você tá entendendo o que Deus tá falando com você? Fala pra ele como profeta e profetiza Fala até dezembro Fala até o Natal Você Vai tá Com as áreas da sua vida Abençoada Pra mostrar Que a partir de você Inicia Uma nova história Da sua família Sabe o que que vai acontecer? Segura Sabe o que que vai acontecer? Tu vai em festa de família E tu vai se sentir um peixe fora d'água Tu vai falar Parece até que eu sou adotado Porque eu acho Que eu sou diferente de todo mundo Quem já se sente assim? Fala a verdade Todo mundo fala a mesma língua Tu fala Todo mundo ri da mesma coisa E tu fica Pegou ou não pegou a revelação? Hoje Deus precisa começar